Caríssimos, René de Paula Júnior falando em mais um episódio volante aqui do Roda e Avisa, mais um episódio dessa série imprevisível e improvisada, que já tem 15 anos aí, onde eu compartilho reflexões que, na verdade, talvez tenham um começo, mas com muita sorte um meio, mas não necessariamente um fim, porque são normalmente ideias que eu ainda estou, de alguma maneira, gestando. E a pauta de hoje tem a ver, bom, só aqui primeiro um alerta, pode confiar que eu não estou colocando em risco pedestres, transeuntes, equipamentos urbanos, nem nada, porque eu só manipulo a câmera quando o carro está parado e seguro, e fora isso sou só um cara falando sozinho e por acaso tenho uma câmera registrando. Pois bem, a pauta é justamente confiança. Eu criei para mim mesmo uma sarna para me coçar, que é um projeto chamado radinhodepilha.com, em que é um podcast diário, em que durante uns 10 minutos, mais ou menos, eu comento coisas que me chamaram a atenção no cenário de inovação, tecnologia, cultura e tal. Então, no episódio de hoje, um dos assuntos das pautas mais interessantes ali, era um artigo da Technology Review sobre como matar o Bitcoin. São três cenários perfeitamente possíveis e prováveis, em que o Bitcoin perde completamente a relevância. E aí, isso me fez lembrar um outro cenário, um outro artigo, que eu também comentei com muito prazer, que era um cara detonando a questão do blockchain, que o blockchain era uma má ideia desde o começo. E aí, nesses dois artigos tem uma coisa em comum, que é a questão de confiança. Em princípio, Bitcoin e mesmo blockchain seriam soluções que independem da confiança que você tem em qualquer instituição, porque elas não são centralizadas, elas não estão na mão de alguém que centraliza, que você precisa confiar. Então, em princípio, a tecnologia por si só seria tão confiável que dispensaria sua confiança em qualquer outra coisa, como, por exemplo, motoristas esquisitos como aquele ali. Bom, confiança, isso é extremamente interessante, porque o cara que comenta, que questiona a necessidade do blockchain, ele fala o seguinte, olha, tudo bem que faz sentido Bitcoin ou blockchain em cenários apocalípticos, tipo num campo de refugiados, ou em situações no Assíria, ou em situações tipo Venezuela, em que realmente a casa caiu, e aí talvez seja desejável, seja razoável você pensar num sistema desses. Mas ele fala, poxa, não seria muito mais interessante, ao invés de criar soluções para um cenário apocalíptico, pensar em como evitar o apocalipse, pensar em como que a gente mantém ou cria instituições confiáveis, como é que a gente incentiva ou promove a confiança entre todos os players, os envolvidos. E essa questão da confiança, para mim, pega, porque tem aí um aspecto intercultural para mim. Existem países, eu lembro quando eu tinha 13 anos por aí, aquela idade em que a garotada começa a viajar e vai para os Estados Unidos, e aí volta dizendo, nossa, os caras são trouxas, eles deixam ali o jornal, qualquer um pode pegar e bota o dinheiro que quiser, ninguém confere, como eles são trouxas e tal. E aí muitos brasileiros, óbvio, sempre se aproveitaram disso, se achando muito mais espertos. Mas o que acontece é que existem culturas e existem sociedades em que a confiança é praticamente... Você nem questiona isso, você não tem por que desconfiar dos outros. E na hora que você não precisa desconfiar dos outros, tudo fica mais fácil. Você não precisa criar burocracias insanas, você não precisa criar 45 carimbos e assinaturas autenticadas, 45 mil leis, você não precisa ficar policiando, porque simplesmente... Por que as pessoas iriam fazer a coisa errada? Tem um episódio, uma vez eu peguei um táxi, estava viajando, estava na Califórnia, e o taxista era um americano que estava horrorizado com a entrada dos brasileiros na companhia dele, porque os caras estavam fazendo esquemas atrás de esquemas, fazendo maracutaias atrás de maracutaias, gambiarras atrás de gambiarras. E ele falou, cara, pra que isso? Aqui não precisa, é só trabalhar. Então aí você percebe um choque de culturas, praticamente uma pororoca cultural, onde você tem alguém que vem de uma cultura baseada em confiança, completamente revoltado, transtornado com aquilo que as pessoas que não confiam e que também não são confiáveis, são capazes de criar para dar um nó no sistema. Então, essa questão da confiança, pra mim, sempre pegou, porque eu acho, não devo ser o único, deve ter papers acadêmicos a respeito disso, que isso tem um custo brutal, o custo de você simplesmente não confiar nas pessoas, o custo de você ter que viver, estou andando aqui por São Paulo, vejo muros altos, grades altas, seguranças, câmeras de segurança, a gente não confia absolutamente em ninguém, em nada, e isso tem um ônus. E não somos só nós, muitos outros países do continente, muitas outras culturas, sejam elas latinas, sejam elas do Oriente Médio, tanto faz, a questão da confiança é muito dramática. E é engraçado, eu fico pensando, nesse sentido, eu às vezes fico pensando se me educaram certo demais ou errado, porque essa descoberta da nossa tolerância, da nossa cumplicidade com a malandragem, por mais do que isso, da necessidade que nós temos, da cumplicidade, você praticamente, se você não contrata um empregado, você contrata um cúmplice, essa necessidade da cumplicidade é tão, foi uma descoberta tão tardia para mim, acho que eu sempre fui muito caxia, sempre fui muito, sei lá, meio mané, meio mané, olha só, eu estou achando que a honestidade é ser mané. Pois bem, tão inocente com essa história, demorei para descobrir, que me choca até hoje, às vezes, sei lá, alguém pergunta, você está numa conversa qualquer sobre um fornecedor, um profissional, seja o que for, se você falar que uma empresa ou um fornecedor, o cara é desonesto, ou que ele é capaz de qualquer coisa horrível, ou que ele não tem ética nenhuma e tal, veja a reação que isso traz, dificilmente o cara fala, obrigado por avisar, nossa, eu nem vou passar na porta, ou eu nem vou chamar esse cara para conversar, ou eu nem vou chamar essa empresa para conversar, para mim a surpresa não, para mim a surpresa quando você fala que alguém no Brasil é desonesto, ou não é ético, ou não tem escrúpulos, mesmo na política, isso parece não ser um empecilho, parece não ser exatamente uma mácula, um pecado original, nem o passa batido, o que então é um pecado, o que realmente é intolerável na nossa sociedade? Talvez seja não confiar, mas não confiar na ética, mas é não poder confiar na cumplicidade, esse cara vai abrir o bico, ou então aquele cara vai me entregar, putz, aquele cara vai querer fazer nota, putz, aquele cara vai querer fazer, ou aquela empresa vai querer fazer tudo direitinho, não, aquela empresa, se a gente fizer alguma coisa errada, eles vão denunciar, então é muito bizarro isso, e eu não sei quando que a gente vai questionar, ou quando que a gente vai trazer isso à tona, que é a nossa necessidade de confiar o quê? Na cumplicidade, então a questão toda de ética, a gente vê agora a questão do, não é só aqui também, talvez seja a natureza humana, mas acho que em alguns lugares isso é um pouco mais dramático, quando o Facebook, quando veio à tona o escândalo-touro da Cambridge Analytica, na boa, esse é o pão nosso de cada dia, dessa área, faz por anos, só que agora veio à tona e ficou difícil disfarçar, já não dá mais para fazer de conta, ou seja, a coisa ficou realmente, mudou a química do ambiente, e de uma hora para outra, aquilo que era uma prática não só comum, mas até, puxa, admirável, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de ousadia, passa a ser inaceitável, mais ou menos como as coisas da Lava Jato, daquilo que era absolutamente rotineiro, modo de operação, metodologia, de uma hora para outra, passa a ser inaceitável, pois bem, isso para mim tem vários aspectos aqui, a primeira é, até que ponto a gente quer se livrar disso, parece que não muito, talvez nem tanto, a gente vive admirando, falando, ah, os países no primeiro mundo, no primeiro mundo, a gente fala, fala do primeiro mundo, mas, eu não sei se todo mundo quer ser de primeiro mundo, e abrir mão, dessas cumplicidades, não sei, não sei mesmo, ontem mesmo, estava conversando com um caminho, contando de uma discussão, em nível familiar, porque era um defendendo a questão da ética, a intransigência, quer dizer, a tolerância zero, com a malandragem, e outro falam, cara, para com isso, se for assim, ninguém faz nada, então, eu não sei até que ponto, a gente realmente, pelo menos, quem, ou quantas pessoas, tem interesse, em mudar um pouco, esse jogo, a segunda questão, para mim, é a seguinte, a hora que, a gente, abstrai, esse tipo de, questão, da questão da confiança, ou da falta de confiança, ou da malandragem endêmica, a gente abstrai, isso é muito complexo, vamos pensar só na tecnologia, talvez, a gente crie, tecnologias, que não sejam, preparadas, para a malandragem, ou que não sejam, imunes, ao abuso, e eu acho que, eu vi isso, voltando para a questão, do bitcoin, do blockchain, acho que foi ano passado, retrasado, acho que retrasado, eu estava num projeto, e conheci um rapaz, brilhante, inteligentíssimo, super conectado, tal, com os investidores, tal, que é isso, que ele era ligado, aquela plataforma Ethereum, que é uma dessas criptomoedas, né, e aí eu falei, cara, mas essa história de criptomoeda, puta, tem tanta gente usando isso, para lavar dinheiro, usando para narcotráfico, usando na deep web, tal, o cara falou, meu, eu, eu, isso são, isso está fora da minha alçada, eu só penso na tecnologia, porque, no mundo ideal, então assim, não existe mundo ideal, aí quando você tenta pensar só no mundo ideal, e cria plataformas só pensando no mundo ideal, você justamente abre espaço, para que, essas práticas locais, vamos chamar de práticas locais, para não dizer malandragem, deem um nó nessa história toda, desvirtuem, ou então usem isso para reforçar ainda mais as injustiças, as maldades, as coisas absolutamente imperdoáveis, então, essa é só uma digressão minha sobre essa questão da confiança, sobre a questão do quanto a gente pode confiar, o quanto a gente pode abstrair essa questão da confiança, o custo que isso acaba tendo, até que ponto a gente quer deixar de ser esperto e malandro, até que ponto a gente quer manter esse jogo de cintura ético, o que mais me choca talvez, o que mais me choca talvez, é o fato disso não chocar, é o fato de você falar, olha, fulano é um absoluto sociopata, faz qualquer negócio e tal, e eu vou dar uma, só para, a gente está quase no final aqui, estou quase chegando, vou dar um exemplo concreto, eu estava uma vez numa reunião com gente, eu não, eu era obviamente irrelevante, mas gente importante, com uma posição, de uma responsabilidade em cima de milhões de pessoas e tal, e aí eu contei que eu estava num projeto da Colômbia, e aí um dos caras presentes, que era um cara também com super currículo no mundo das startups, um cara super destacado, e falou, porra, mas o Pablo Escobar daria um excelente COO, um chefe de operações, de uma startup, aí você fala, uau, uau, então o cara olha para o Pablo Escobar, ele consegue relevar a absoluta, nem sei que, faltam-me adjetivos aqui, o que é crueldade, maldade, perversidade, de um personagem desses, para simplesmente pensar, né, na sua eventual competência operacional, competência na base do tiro, né, do assassinato, da extorsão, da maldade, do estupro, mas, essa capacidade de não se chocar, ou de relevar, eu acho que é o que me choca mais, o que a gente faz para recuperar essa reação visceral com aquilo que é errado, o que faz para a gente recuperar um pouco dessa inocência, o que faz para a gente não ser mais tão, é, tão o que, meu Deus do céu, cúmplice, como é que a gente, será que a nova geração, eu não sei, eu, 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 eu cheguei, pô, estou com 53, então eu cheguei a ver algumas novas gerações aparecerem, né, e eu sempre, é, esperançoso, de que elas fossem melhores, ou que de repente elas trouxessem consigo, ainda mais o pessoal que nasce no digital, que de repente já conhece uma nova maneira, tal, mas, é, eu, eu juro que eu passei por momentos bastante decepcionantes, quando eu vi gente pensando de maneira oportunista, gente fechando os olhos, e o coração, claro, para a questão da ética, gente lavando as mãos para o impacto, gente fazendo absolutamente qualquer coisa, é, para ter o mesmo sucesso, ou a mesma projeção, né, que o, aquele mercado que eles, é, tanto combatiam, né, e tanto satirizavam, eles estavam tentando fazer exatamente a mesma coisa, só queria trocar o lugar na cadeira, raríssimos, vou aproveitar que o carro está parado aqui, farol fechado, nada, nenhum risco, podem confiar nisso, Henrique Paula Júnior falando, espero que tenha valido a pena, esse episódio é publicado em vídeo, no roda e avisa.com e no YouTube, e também como áudio só, no SoundCloud, grande abraço, e até a próxima.